Nesta terça-feira, a agência do Cicred em Pimenta foi reinaugurada e o Jornal da Onda esteve presente no evento. O Sistema Cicred foi a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil e está presente em todos os estados brasileiros. O Cicred Sul Minas vem exercendo uma estratégia de expansão na região centro-oeste e sul de Minas. A unidade de Pimenta foi o primeiro passo desse programa há três anos e agora a reinauguração da agência com espaço maior, mais confortável e acolhedor para atender o associado demonstra o sucesso do Cicred em nossa região. Como nos falou o presidente do Cicred Sul Minas, Eusébio José Rodigueiro. E nos traz aqui hoje essa reinauguração aqui na cidade de Pimenta, que foi a primeira agência inaugurada do projeto de expansão da Cicred Sul Minas. Há três anos e quatro meses atrás. Há três anos e a comunidade nos acolheu de uma forma maravilhosa e a gente sabia que o espaço que a gente naquele momento estava alocando era muito pequeno. E hoje, graças à colaboração do proprietário, enfim, e principalmente pela aceitação da comunidade. A comunidade nos acolheu também e merece, sim, uma melhoria. Eusébio também falou quais agências foram abertas e quais os próximos passos na expansão do Cicred em nossa região. A agência de Pimenta, a primeira, depois Piuí. Na sequência, nós fomos para Santo Antônio do Monte, São Sebastião do Oeste, Divinópolis. Estamos recentemente inaugurada a agência de Lagoa. Agora, o próximo evento de inauguração é San Roque de Minas e, na sequência, será País. E já estamos em tratativas bem avançadas com Formiga e também Oliveira. Esses são os projetos, assim, já na sequência dos próximos meses. Acreditamos aí que até o final de 2023, a gente esteja aí inaugurando todos esses, sem contar os demais outros que a gente já está em tratativas, mas a gente sempre tem uma linha de comunicar quando o contrato está assinado, né? O presidente ressaltou como funciona o atendimento da cooperativa e quais os diferenciais que o Cicred oferece aos clientes. Alicerçar os nossos princípios, os nossos valores, que é valorizar o relacionamento, que é valorizar o atendimento humanizado às pessoas. Trazer mais alternativas no atendimento financeiro, no relacionamento. E, acima de tudo, a gente sempre ressalta isso, não deixa de ser uma consultoria. Uma consultoria financeira em todos os âmbitos, seja ele na pessoa física, na pessoa jurídica, na pessoa do agro, no comércio, na indústria, na prestação de serviço, em todas as faixas de rendas. Isto é muito importante frisar que todos são bem-vindos, né? Que a gente preserva muito a instituição como uma instituição formada de pessoas para atender pessoas. E junto com isso vem, sim, os produtos, os serviços, né? O atendimento bancário. Sim, claro, é a essência do negócio. Mas os princípios, os valores, lá da sua essência, quando foi constituída, que é uma cooperativa de crédito, constituída de pessoas, para atender pessoas. E a gente nunca se cansa em dizer que o nosso maior patrimônio, hoje, são as pessoas. Rodigueiro explicou as melhorias na agência de Pimenta, que foi reinaugurada. É uma agência ampla, moderna, trazendo um atendimento diferenciado, com privacidade, segurança. E também, né, não abrindo mão daquela cordialidade de receber o associado com um cafezinho, para trocar uma ideia, uma conversa. A nossa atuação é sempre visitar a propriedade, visitar o estabelecimento, o comércio, as empresas, para que as pessoas entendam a forma de atender, né? Ir ao encontro também do associado é um dos objetivos também. E a agência, todas elas, né, Eros, ele tem um padrão que é sistêmico. Importante também que as pessoas e os associados entendam que este modelo é do sistema Cicred a nível nacional. Por onde você andar por este Brasil, você vai encontrar uma agência nos padrões, né? Nós fizemos parte de um único sistema a nível nacional, que é o sistema Cicred. O nosso banco está localizado na capital, cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e atende a todo o Brasil. Então, nós estamos aqui em Minas com um projeto de expansão, e que ao longo dos meses ele vai estar contemplando aí, da Suminas, duas a três agências por ano. Se nós olharmos o Cicred a nível nacional, ele estará inaugurando no estado de Minas de 40 a 50 agências por ano. Então, é um projeto que ele vem a passos largos. Poderia até adiantar que, provavelmente, no ano que vem, esse número de 50 seja 60 e depois 70 agências. Esse estado de Minas é muito grande, né, tem um potencial enorme. Mas a nossa regional, a Cicred Sul Minas, ela é responsável por esta região aqui do sul de Minas, por esta região da Serra da Canastra, e que contempla todos esses municípios que nós já falamos. O prefeito de Pimenta, Sr. Giovanni Gualberto Macedo, fez parte da instalação do Cicred em Pimenta, e, consequentemente, em nossa região. Ele contou a história para a nossa reportagem. Hoje é motivo de alegria para nós aqui em Pimenta, né? Hoje estamos reinaugurando a agência do Cicred, que é uma empresa de grande relevância para o nosso município. Estou muito feliz com essa reinaugurização, com muita gente aqui hoje, vem nos prestigiar. E o Cicred aconteceu o seguinte, eu era presidente do Sindicato Rural, e fui procurado pela diretoria do Cicred, que Pimenta foi escolhida para ter a agência do Cicred. Fiquei muito feliz. E o pessoal do Cicred estava procurando uma sala para ficar. E eu era presidente do sindicato, tinha acabado de fazer o escritório do sindicato, sem dinheiro, para mobiliar o sindicato. Falei para eles, olha, eu vou pegar a minha sala, que é de presidente, passo para vocês, vocês mobília, colocam o computador, deixe ela montada, usa, parece que foi 90 dias que usou, e deixe ela montada para nós. E assim fez, assim começou a parceria do Cicred com Pimenta. Foi lá no Sindicato Rural. E hoje está nessa bela agência aqui hoje, com essa bela estrutura, para atender a nossa pimentense. Estão muito felizes, hoje é gratidão, só agradecer a todos que não mediu esforço para que acontecesse o que está acontecendo hoje. Muito feliz. O novo gerente da agência do Cicred em Pimenta será Júlio Gonçalves. Falamos com ele da emoção de fazer parte da ampliação da cooperativa na cidade. É um sentimento de gratidão. Há três anos atrás foi inaugurada a agência de Pimenta, e hoje estamos reinaugurando esse espaço que ficou aconchegante, um espaço com mais privacidade. Hoje o sentimento que a gente tem é de gratidão. Gratidão a toda a população de Pimenta, a todos os associados, e a gente tem só a agradecer. Os associados podem esperar uma agência onde a gente vai ter um conforto maior, privacidade, onde a gente vai poder oferecer com mais comodidade para os associados todos os produtos e serviços que uma cooperativa pode fornecer. Por último, o gerente regional do Cicred Sul Minas, Felipe Pazzi, explicitou as vantagens que o associado Cicred recebe. O Cicred tem hoje 120 anos, a primeira instituição cooperativa do Brasil. Temos mais de 6 milhões de associados. E o nosso associado aqui tem um diferencial. Ele não tem uma manutenção de conta. Ele é atendido hoje, tem um cartão também sem anuidade. Tem todo um serviço especializado, um atendimento de qualidade. Então, se você ainda não é nosso associado aqui na Agência de Pimenta, procura o Júlio, procura o time aí. Seja você empresário, produtor rural ou pessoa física, nós estamos aqui para fazer o melhor atendimento para você que Pimenta merece, né, Roseli? Em uma bela festa com apresentação musical do Grupo Infantil de Flautas e presença de diversas autoridades e executivos da cooperativa financeira, agora os pimentenses contam com mais estrutura, privacidade e conforto para realizar seus negócios com o Cicred.